O ano era 1810 e na França a nobreza vivia bem, sem problemas na sua vida de luxo, enquanto os camponeses passavam fome. A desigualdade social era imensa, porém o rei era absoluto e ninguém ousava contra ele. Até que uma princesa se apaixona por um burguês. O grande baile e os jardins do castelo são o palco desse romance proibido que ultrapassa fronteiras. O que os burguês serão capazes de fazer? A princesa conseguirá o que ela quer? Esse romance dará certo? Paz da Revolução, dia 26 de novembro, nos cinemas. A princesa conseguirá o que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Você é louco? O que você está fazendo aqui? Não se preocupe, me encontra lá fora depois do baile. O que ela quer? 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 Você não deveria estar aqui? Então, senhor? Maldito burguês safado! O que você tem na cabeça de virar o castelo desse jeito? Pardon, meu namoro. É sério. Se te virem comigo, está morto. Conseguiu pegar os livros? Ótimo. Encontre nesse endereço, neste horário. Meninas, meninas, vamos falar. Tá bom, papá. Oh, meu Deus! A princesa! Tio, fique quieta. Papá vai brigar se nos vier aqui. Quem são esses? São burguês que foram injustiçados pelo rei. O capo princesa está fazendo aqui. Achei que era um movimento ao cúmulo da realeza. Deixa eu me explicar. Esses livros foram encontrados com rebeldes. Podem ser perigosos. Não devemos deixar cair nas mãos da população. Ui, garanta que não se espalhem. Eu li esses livros e percebi que as coisas que meu pai faz são absurdas. Eu quero ajudar vocês. Certo. Acho que minha esposa concordaria com isso. O que aconteceu com ela? Foi presa injustamente. Isso que eu digo. Meu pai não pode fazer isso. Ele devia ajudar o povo. Forra que ele abusa do poder. Dá privilégios aos nobres e ao clero e nos cobre impostos altíssimos. O povo está passando fome enquanto eles ficam lá frente de suas festas desagradantes. Pensa se o reino tivesse tanto poder e a igreja não fosse tão influente. Poderíamos seguir com o que realmente pensamos. Essas livros são fecidas. Cuida deles. Temos que nos encontrar mais vezes. Daqui a uma semana aqui, no mesmo raio. Onde está a Isabel? Eu não vi, Magisté. Ela não está passando muito tempo na biblioteca. Vou procurá-la. Moncherry, estou preocupada. Nem teve o Isabel em lugar algum. Faça alguma coisa. Mande que vou currá-la. Acalme-se. Não faça escândalo. Guardas, descobram o que está acontecendo. Fiquem de olho na princesa. No próximo encontro, continuaremos esse assunto. Certo. Até a semana que vem. Lembre-se de sair pelos fundos. É. Tome cuidado, meu amor. Sexta peça, o poder acata realiza. Não. Solta. O que estava fazendo com a minha filha? Não era sua torta. Fale logo, eu mato a sua esposa. Eu gosto de você liberar ela. Então fale tudo. Guarda, vá buscá-la. Eu não acredito que você estava esse tempo todo tremando contra mim. Você só me decepciona. Eu li os livros que você tanto tentou esconder. Você deveria ajudar o povo. Que absurdo. Como ousa acusar a mim? Eu vou mudar tudo isso. Que absurdo. Guardas, leve-na. Onde você tem? O papo foi preso. Como assim? Explica isso direito. Os guardas pegaram as coisas da sala e levaram. Onde está Isabel? Ela nunca demora tanto. Será que aconteceu algo? Vamos até o castelo. Me sigam. Acho que sempre ficou calabouço. Já estive aqui outras vezes. Chegaram na hora certa. Guardas, prendam-se. Você não pode fazer isso. Eu sou sua filha. O Estado sou eu. Isabel! E aqui estamos nós. Mas ainda tenho esperança que poderemos fazer algo. Senão nada mudará. Os impostos, o absolutismo e nenhum direito garantido ao povo. Perdão. Foi culpa minha. Então foi você! E aqui! E aqui! O que você começou? O que você começou? Para um lugar melhor. Por que você tem na cabeça de vir rocafelo desse jeito? Ah, dono, meu namor. Pra que tu julgou ela? Valendo. Quem são esses? Eu olhei pra câmera. Atenção, vai lá. Esses livros e percebi que as coisas que meu pai sabe... De novo, vai lá. Ai, que f***, eu não consigo. Fiquem de olho na princesa, descubram o que está acontecendo. Meu f***, fui muito ruim, desculpa. Acertou a cabeça, tem que acertar o pescoço. Ainda bem que eu passei bastante. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Onde que isso é rolando, sangue rolando? Ai, ela tá rindo, ela tá rindo. Não é da sua conta. Eu tava, eu não tava, eu não tava, eu não tava. Não dá, eu não tava. Uma conta. Vai logo ou mata a sua esposa. Não é da sua conta. Vai logo ou mata a sua esposa. Perfeito. Que atuação, cara. Vai logo ou mata a sua esposa. Vai logo ou mata a sua esposa. Vai logo ou mata a sua esposa.